Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade à leitura bíblica anual. Desta vez vamos ler Gênesis capítulo 11 até o capítulo 14. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimêmos-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, e eis a torre, e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é como um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de cem, cem da idade de cem anos, e gerou a fachade, dois anos depois do dilúvio. E viveu cem, depois que gerou a fachade, quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu a fachade, a fachade, trinta e cinco anos, e gerou salá. E viveu a fachade, depois que gerou salá, quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. E viveu salá, trinta anos, e gerou a ebê. E viveu salá, depois que gerou a ebê, quatrocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. E viveu ebê, trinta e quatro anos, e gerou a peleg. E viveu ebê, depois que gerou a peleg, quatrocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. E viveu peleg, trinta anos, e gerou a reú. E viveu peleg, depois que gerou a reú, duzentos e nove anos, e gerou filhos e filhas. E viveu reú, trinta e dois anos, e gerou a serug. E viveu reú, depois que gerou a serug, duzentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E viveu serug, trinta anos, e gerou a naô. E viveu serug, depois que gerou a naô, duzentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu naô, cento e vinte e nove anos, e gerou a tera. E viveu naô, depois que gerou a tera, cento e dezenove anos, e gerou filhos e filhas. E viveu tera, setenta anos, e gerou a abrão, a naô, e a arana. E estas são as gerações de tera. Tera gerou a abrão, a naô, e a arã, e a arã gerou a ló. E morreu arã, estando seu pai tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e naô, mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naô era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéreo, e não tinha filhos. E tomou tera a abrão, seu filho, e a ló, filho de Arã, filho de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de tera, duzentos e cinco anos. E morreu tera em Arã. Capítulo de número doze. Ora, o Senhor disse a Abraão. Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação, e abençoartiei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes cresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o cavalo de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, e disse, A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, se guiando ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na adiante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e cervos, e cervas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o senhor Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse, Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, és minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Capítulo número 13 Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele, Ló. E ia a Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que Dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão, e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estáis, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, que hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu cumprimento, e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14 E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, e Kedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra, a Bera, rei de Sodoma, a Biza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admar, e a Semer, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes, se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Doze anos haviam servido a Kedorlaomé, mas, ao décimo terceiro ano, rebelaram-se, e ao décimo quarto ano, veio Kedorlaomé, e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaim, em Astarote, Carnaim, e aos Zuzins, em Rã, e aos Emins, em Savec-Riataim, e aos Oreus, no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram, e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os Amorreus, que habitavam em Azazontamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admar, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha, contra eles, no vale de Sidim, contra, Kedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, Ian, Rafael, rei de Siná, e Arioque, rei de Elasá, quatro reis, contra cinco. E o vale de Sidim, estava cheio de poços de Betume, e fugiram os reis, de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram Aló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol, e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, trezentos e dezoito, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até roubar, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Aló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma, saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a queda lá, a homer, e aos reis, que estavam com ele, no vale de Savá, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote, do Deus Altíssimo, e abençoou, e disse, bendito seja, Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus, e da terra, e bendito seja, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos, nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo, de tudo. E o rei de Sodoma, disse a Abrão, dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão, ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus, e da terra, e juro que, desde um fio, até a correia de um sapato, não tomarei, coisa alguma, de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo, tão somente, o que os jovens comeram, e a parte que toca, aos varões, que comigo foram, Ané, Escol, e Manri, estes que tomem, a sua parte. Amém? Deus abençoe.